Bom, nesse vídeo que eu vou estar falando a transação LBO01, LBO01, vou dar um Enter, vou vir aqui e vai estar avançando, beleza, então tá aqui a transação criar necessidade de transporte, então eu vou estar vindo aqui no depósito, como é o depósito aqui, 001, então eu vou vir aqui, vou buscar aqui, vamos lá, depósito central, 001, ok, tá vendo aqui, aqui vai ser o que, o tipo de movimento, estou escolhendo 201, posso vir aqui também para ver o que significa esse código 201, aqui ó, SM centro de custo, tá vendo, estorno de hora de produção, estorno de centro de custo, estorno de SM de mobilizando, beleza, tá aqui, aqui eu vou colocar o número do acompanhamento, então eu vou colocar aqui, 34.567, vou dar um Enter aqui, ouvindo aqui no avançar aqui, já cheguei nessa tela, o tipo de movimento, SM centro de custo, aqui tá o número do acompanhamento, acompanhamento, a data planejado, hora prevista, então esse campo aqui do depósito é obrigatório, então aqui eu vou pegar, grava, então aqui eu vou colocar um centro de custo aqui, liquoreCheiro, que eu vou estar colocando 0088, tipo de material, então aqui euito material 10 20, esse tipo de material aqui quantidade 2 só que o material aqui não encontrou não vamos ver se o material vai passar coloquei 2 aqui, vamos dar um enter aqui beleza, passou o material passou vem aqui no disquete salvo aqui o ctrl s acabei de carregar aqui chegamos nessa tela aqui criar necessidade de transporte lb01 lembrando que em cima o canto superior aqui da tela do sap agora vou mudar a transação aqui colocar barra nb nl nl é isso mesmo aqui beleza então aqui a transação nlb calma aí nlb03 um enter automaticamente carregou o número de depósito e o número aqui 296 clicou aqui dou um enter aí chegamos aqui ó SM centro de custo então o número aqui 34567 exibir necessidade de transporte de lista tá vendo? exibir necessidade de transporte lista de itens aqui a lista de itens denominação material o centro o nosso tá aqui ó quantidade 2 o depósito 008 tá aqui ó o depósito o item o item o item o item 1020 aqui denominação do produto centro de custo tá aqui também quantidade 2 Agora vou ver a transação barra NLT04, dou enter, automático carregou, criar ordem de transporte para NT, primeira tela, tá vendo? Então tá aqui o mundo, controle pelo sistema, em background ou visível. Então tá aqui o material, centro de depósito, tipo de movimento, distinto, tipo de estoque, tipo de depósito 002, quantidade 2, quantidade pendente 2, total. Todos os tipos, todos os tipos de produtos, dependência, todo tipo de dependência. Eu vou vir aqui, ó, gerar materiais, ó, seguinte, clico aqui, agora tem um tempinho para estar carregando, aí ó, quantidade solicitada, tipo de unidade, dependência, número do certificado, lote, tá vendo? Tem um tipo de estoque, estoque especial, confirmar impressora, aqui ó, para, 911, retorno, peso, uma unidade de depósito. Então, no meu passou aqui, porque, aqui é bem restrito, entendeu? Tá falando que tem vermelho, quando é isso aqui em vermelho, que é o CD que tá falando que não passou, tá vendo? Mais aqui, ó, processar 20, não tem. Tá vendo? Então não vai passar mesmo, dando enter aqui, ó. Não, tá usando aqui o depósito, não tá com o depósito, não vai ver se vai. Não foi também. Vamos ver aqui, visualiza os detalhes. Não existe, ah, o material não existe em depósito, material existente em depósito, atualmente não está disponível para o sistema. Ah, tá, material então não foi possível. Beleza. Vamos fechar aqui, pode cancelar. Ah, tá, processar o material, solto ao seguinte, sim. Como tem esse material, que tá formando item, interativos, aqui é o material. Quantidade 2. Esse material já não tá mais no depósito. Mas eu acho outro material aqui. Criar uma hora de transporte, isso que eu tô tentando criar. Não, não vai não. Não tem o tá cadastrado aqui, não vai passar, não. Listos de produtos ativos. Itens processados. Vai passar, não. Vou botar na tela aqui, ó. Opa, digita errado. Tracinho, barra, NLT21. Vamos lá, exibir a hora de transporte. Vou colocar aqui a hora de 214. Então, enter. Tá, um depósito que não existe. Vamos ver o depósito aqui. Onde está acessando. Então, vamos jogar depósito aqui pra ver se vai passar. Aí não vai passar. O material não existe. Então, depósito 001 mesmo. Só que não vai passar, porque esse produto já foi movimentado. Então, não vai passar a exibir a hora de transporte. Coloquei aqui o número de atualização 100. Vamos dar um enter aqui. Ah, esse aqui passou. Então, tá um depósito 001. Data de criação. Passa aqui a antiga 232.998. Aqui o material. Penilinação do material. Aqui os... Tá digitando aqui a outra transação aqui. Barro. Barro. L. S26. Então, entra. Aqui, ó. Visão geral do estoque. Tá vendo? Essa transação é essa. L. S26 é a visão geral do estoque desse produto. Vamos ver isso depois. No depósito 001, material 1.020, 111, 00. Falta o item. Então, vou vir aqui, ó. Dados da origem. Ele tá falando pra mim aqui, ó. Um sistema material. 10 barras. 6 barras. 600. 100 barras. 600. Tipo de material. Tá aqui com o sistema. Status. Vou acelerar o sistema. No depósito. Fica a parte do sistema. Confirmação do sistema. Tipo. Depósito. Com a origem. 20. Dado. Quantidade. 20. Certo, 0. Quantidade que foi lá. Dados. Esse produto. A feitidade confirmada. Vamos ver se vai deixar na visão geral. Vamos ver se vai passar. Antos de origem. Tem isso aqui. Não precisa mexer também, ó. Vem aqui em página anterior. Vamos ver se vai passar. Mas beleza. Vai passar no coletinho. Perfeito. Já foi feito. Vou até digitar uma transação aqui. Barra. OLT12. Dão enter. Confirmar a ordem de transporte. Tá vindo pra confirmar, tá vendo? OLT12. Então, ele tá pra confirmar a ordem aqui, ó. LT12. Vamos ver aqui. Dão enter. Vamos ver se vai passar. Ah, tá. Me exigna o processo. Oito. 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 Também já foi. Tendo aqui o o oito. 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 Também. Colocar. Oito. Também já foi. Duzentos. Não existe no sistema. Colocar. Duzentos. 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 Também não existe no sistema. Duzentos. Duzentos. A gente tinha 110, tava saindo realmente, já foi, já a salva já foi estornada, não vai passar não, já foi estornada, o meu que ele vai tá passando, entendeu, vou voltar aqui na tela, não vai tá passando, porque já foi cadastrado esse produto, então eu mostrei aqui como fazer uma movimentação do SAP nos armazéns, no centro de distribuição, depois aí não inscreva-se de se inscrever no canal e deixe seu like se gostou do vídeo, né.